Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje não vai ter voo de drone, mas vai ter um negócio diferente aqui no canal A gente vai fazer um FPV de carrinha Olha lá, olha só o que eu vou usar pra gente brincar com isso aqui hoje Olha lá, a gente vai usar um radinho, um HK, um óculos Skyzone Bateria de 2700 mAh Um carrinho, uma Traxel Stamped Taca a câmera ali pra filmar Uma camerazinha Lumini L600 TVL E um transmissorzinho de vídeo de 500mW Vamos ver o que vai sair com isso daí E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.